Eixo de transmissão, temos um cano aqui que fica o eixo de transmissão interno que movimenta o equipamento através da transmissão gerada pelo motor da máquina. Protetor de lâmina, vamos imaginar, mostrar de lá a operação do motor e de seus implementos. Nós estamos falando fazer a manutenção e a operação do motor e de seus implementos. O que significa isso? Eu vou trabalhar na máquina quando ela aparecer o problema. Entendido? E vou desenvolver o trabalho na operação, usando esses implementos. Então, operação, manutenção e a operação do motor e de seus implementos. O cenário é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tudo que você falar de plantas, animais e seus derivados, o SENAR tem um propósito informativo para vocês. Lembre-se, plantas. O pé de goiaba. Como que eu planto um pé de goiaba? Nós temos a informação. Qual o tipo da variedade adequada para essa região? Nós temos a informação. Qual o espaçamento da goiaba? Nós temos a informação. A nutrição? Temos. A poda? A desbrota? A nutrição. Olha que importante. Tá? Colher a goiaba. Como eu vou conduzir esse fruto? Beleza. O que eu vou fazer com a goiaba? Aí já entrou o quê? A indústria. Fazer o doce. Fazer a geleia. Fazer o tipo de polpa. Então, plantas, animais e seus derivados. Qualquer direcionamento nesse fruto, o SENAR tem um treinamento direcionado a esse propósito. Lembrando o seguinte, pessoal. O SENAR hoje, no Espírito Santo, nós estamos com 105 ações diferentes. 105 treinamentos diferentes. Só que existem alguns treinamentos que são conclusões, né, daquele assunto que já foi relacionado. Vamos dar um exemplo. A picultura. Nós temos a picultura para o iniciante e a picultura já para quem é profissional. Então, nós temos dois módulos. Nós temos o módulo do iniciante, depois nós temos o módulo de o que você vai fazer com o mel, como você vai industrializar, todo o processo. Um exemplo, na parte de, vamos lembrar, parte elétrica. Nós temos o módulo 1, que é do principiante, e nós já temos o módulo 2, que é de quem? É daquele cara que já aprendeu no módulo 1, princípio, e já vai fazer mais profissionalmente. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu posso entrar lá no curso de elétrica, de comandos elétricos? Aí o mobilizador já pergunta, você fez o primeiro módulo? Não, mas eu quero fazer o segundo. Não, você tem que passar pelo primeiro para fazer o segundo. Como que você conseguiria fazer uma coisa adiantada? E como você consegue ir para o quarto ano, se você não passou pelo terceiro? Pelo primeiro, segundo e terceiro. Seria só para a gente entender. Então, o SENAR tem essas ações, mas muitas ações complementares, de um assunto para o outro. Tá. Então, o que mesmo que é o SENAR? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tudo que você falar, meio rural, estamos com a gente. Tá. Como sobrevive o SENAR? O SENAR, ele sobrevive do 0,2% produzido pela nota fiscal dos produtos rurais. Vamos dar um exemplo. Eu vim aqui por dores, tem muito café, né? Quando o cara guia uma saca de café, Vamos falar uma saca de café aí no valor de R$ 1.200,00, café comum. Esse café, ele produz com o Estado, quando é guiado na nota fiscal, 8% de imposto. Então, em R$ 1.200,00, 8%, dá R$ 80,816,00, dá R$ 96,00, de imposto para a nação. Isso é dividido por município, para o Estado e para a nação, quando a gente fala de imposto. Tá. Onde que o SENAR entra? Como que o SENAR recolhe 0,2%? Olha, nesse valor total de R$ 1.200,00, quando essa saca de café foi guiado no bloco do produtor, ela produziu aquele imposto de R$ 96,00. O SENAR recolhe, desse valor bruto, 0,2%. Olha que interessante. 0,2% de R$ 1.200,00 vai dar, vai ser igual a R$ 2,40,00. Mas como que o SENAR recolhe esses R$ 2,40,00? Recolhe do valor bruto, que foi produzido, imposto total. Mas se esse café, essa saca de café, não fosse guiada no bloco do produtor, ela vai produzir recurso para o Estado? Nenhum. Nenhum. Vai produzir recurso para o SENAR? Nenhum. É tão pouco para tanto custo, tanto custo. Você vê como que a gente trabalha no fio, bem lá no final do fio mesmo. É, e muitas das coisas é por conta do instrutor, não é por conta do SENAR. Na verdade, hoje a gente tem um valor hora-aula e todas as despesas para o nosso acordo. Se eu estou aqui, não importa se eu vim de ônibus, se eu vim de táxi, se eu vim a cavalo, de bicicleta, de avião, de carro, não importa. A pé, eu tenho que estar aqui dentro do horário combinado. Por sua conta. Por sua conta. Tudo, 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 tudo é por minha conta. Tudo. É muito bom. Eu tenho um valor hora-aula total. De acordo com o outro fabricante do motor. Entendido? As duas agulhas, L e H, o que elas regulam? Agulha L. Baixa. Pouca força. Low, né? Regula a mistura para lento e médio, rotação do motor. Agulha H, raio. Você vai ver a borboleta, eu estou mostrando com a chave para te facilitar. Na hora que eu vou apertando o parafuso, você está percebendo que a borboleta devagar, ela vem abrindo. Se eu giro do outro lado, ela fecha. Se eu giro do outro lado, ela fecha. Não, é isso aí. Isso aí. Tira. 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 É por ser ofício. Ela aprendeu a fazer, mas não é o óleo, é porque bota açúcar, aí ela fica forte de um jeito que não... E aí 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 Tem um aí na caixa que custa 380, baratinho Eu pouco E aí 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 S Dienstag Muita gente que fala que só bateu um bônomo Tampouco Carféia, que que se você Obrigado.